E os seus cabelos nos ombros caídos Negro como a noite que não tem no ar Seu lado de rosa para mim sorrindo E a doce neguice desse seu olhar Em cada pele morena, sua boca pequena Eu quero beijar Índia, sangue do peito Senhor, cheiro da flor Vem, que eu quero te dar Todo meu bem e amor Quando eu fumo embora, fora bem distante E chegará a hora de eu dizer-te adeus Fica aí, meus braços, só mais distante Deixa meus lábios se unir ao seu Índia, levarei saudade da felicidade Que você me tem Índia, a tua imagem Sempre com o meu coração Dentro do meu coração Foro meu coração Foro meu coração E aí E aí E aí